O 13 entrou em campo em clima de festa com o apoio da torcida paraibana. Já a Ubra do Rio Grande do Sul foi vaiada. Apesar das vaias, o time gaúcho vai para cima do adversário. Teco chuta para fora. A resposta do 13 é imediata. Na cobrança da falta, Maurício testa o goleiro da Ubra. O jogo é lá e cá. Agora é a vez de Rivaldo testar o goleiro do 13. O galo passa a mandar no jogo. O habilidoso Beto chuta com perigo. Depois é a vez do lateral Mika. O gol estava maduro. Até que aos 32 minutos Mika lança na área e o artilheiro Adelino manda no lugar certo. Esse aí vale a pena ver de novo. É o início da felicidade alvinegra. 13-1 a 0. A Ubra ainda marca este gol com o atacante Rivaldo. Mas a arbitragem anula, marcando impedimento. O meia do 13 da Silva é deslocado dentro da área. Mas a arbitragem não marca o pênalti. No finalzinho do primeiro tempo, Adelino assusta o goleirão da Ubra. Vem o segundo tempo e só dá 13. Após o escanteio, da Silva desvia de cabeça. E o artilheiro Adelino não perdoa. 13-2 a 0. Festa nas arquibancadas do estádio Amigão. Um minuto depois, da Silva deixa o atacante Beto em boa posição. Aí, ele faz um golaço. Bola no ângulo, 3 a 0. A festa dos jogadores é pertinho da galera. O 13 manda no jogo. De novo, da Silva toca para Maurício, que faz outro golaço. 4 a 0 já estava de bom tamanho para os paraibanos na Copa do Brasil. Depois de tanto lançar, é a vez de da Silva fazer o dele. Beto dribla o goleiro e chuta cruzado. Da Silva manda para as redes. É a quina do galo em cima da Ubra. 5 a 0. A festa continua nas arquibancadas. O time gaúcho ainda tentou o gol de honra com Nando de cabeça. E com Jean Carlo na cobrança de falta. Mas ficou nisso aí. 13 a 5, Ubra 0. Festa dos paraibanos. Com o resultado, a Ubra está eliminada da Copa do Brasil. Já o 13 está classificado para a segunda fase da competição. E vai enfrentar o São Caetano em jogos de ida e volta. O 13 mereceu a vitória. A gente não tem nenhum que contestar. Eu acho que eles entraram muito bem para essa partida. E a gente... Era uma final e a gente não entrou para uma final. O merecimento não é só meu, de todos os companheiros que jogaram bem. É uma excelente partida. E o mais importante é que a gente conseguiu a classificação. Agora vem o São Caetano. E aí, Adelino? A mesma pegada, a mesma humildade. Sabendo que é uma grande equipe de futebol brasileiro. Mas que futebol se vence dentro de campo. Resultado de Copa do Brasil. Fizemos um resultado tão surpreendente quanto esse. Lá em Canoas. Quando ganhamos de 3 a 0. Com um jogador a menos. Mais da metade do jogo. E por essa tipicidade de competição. Andaram bem. Correram bem. Maravilhosamente bem. E eu sempre digo o seguinte. Respeito aos jogadores que eu trabalho com eles. O respeito que eu tenho a eles é o mesmo respeito que eles têm a mim.